Oi, Stephanie. A Carla fez essa associação perfeita com o Thriller, porque quem saiu hoje cedinho de casa estava escuro, completamente encoberto, neblina muito, muito forte e está até agora, né? Vai sair sol em algum momento? A máxima de neblina que baixa, é sol que racha, não vai rachar? Não hoje, pelo jeito, ou vai? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Legal e bom dia para todos. Bom, isso mesmo, hoje a gente vai ter mais sol, só que essa neblina, ela aconteceu porque ontem teve muita umidade aqui no estado de São Paulo. Então, a madrugada de hoje estava fria, então temperaturas mais baixas e a combinação entre essa umidade e esse friozinho gerou esse denso nevoeiro que a gente teve pela manhã. Eu cheguei aqui na Climatento de madrugada, né? E realmente estava parecendo um cenário de filme de terror. Aí eu pensei, vou comprar um docinho. Não vou comprar um docinho, estava tudo escuro e ela estava bem densa. Então, estava tudo branco de manhã. E aí eu fiquei bem chateada. Tá vendo? Ajudou a dieta. Aí, ó. Ai, gente. Neblina também é saúde. Mas hoje vai ter sol aqui na capital paulista. Então, tem essa neblina, está se dissipando aos pouquinhos, mas aí aos poucos o sol vai predominar. Então, hoje, diferente de ontem, que a gente quase não viu o sol, vai ter mais sol na capital e também em todo o interior. Então, calor hoje voltando aí de forma um pouquinho mais gradativa, máxima de 25 graus aqui para a capital e sem chuva. Aí a gente vai ter, entre o fim da noite de hoje e a madrugada da sexta-feira, o retorno da chuva de forma mais isolada. Então, ao longo do dia todo, hoje o destaque volta a ser o tempo firme e seco. E aí, entre a noite e madrugada de amanhã, a gente já tem mais nebulosidade, mais umidade de novo e chuva fraca aqui na Grande São Paulo. Então, hoje, chuva forte só no extremo sul do estado, região do Vale do Ribeiro e litoral sul. E aí, nas outras áreas, tempo firme e temperaturas altas. Hoje, várias cidades aí do interior com máximo até de 30 graus. Então, vai ser um dia bem diferente de ontem. E aí, amanhã, as temperaturas voltam a baixar bastante? Voltam a diminuir. Amanhã, máxima só de 19 graus. E aí, vai ser um dia com mais nebulosidade. Aqui para a Grande São Paulo, não tem chuva forte, mas vai ser igual ontem. Aqueles períodos que garoa, a chuva pode vir de forma um pouquinho mais fraca, mais nebulosidade, sem sol. Então, vai ser um dia bem diferente de hoje. Sexta-feira, delícia para ficar comendo bolinho de chuva em casa. Nossa, que coisa gostosa. De meia no sofá, assistindo filme ou série, né? De repente, que delícia. É, acordar bem cedinho para ir ao trabalho. Ai, que gostoso. É, madrugar para ir ao trabalho. Ai, que delícia. Querer comprar um docinho e não comprar porque não consegue enxergar nada ao seu redor. Isso. Eu fiquei bem chateada. Oi, Stephanie. No fim de semana, vai fazer frio também ou não? Bom, fim de semana só no sábado que a gente ainda segue com essas temperaturas um pouquinho mais baixas. Então, 20 graus para o sábado, mais nebulosidade e ainda tem garoa. Ai, no domingo, tem uma chuva um pouquinho mais fraca, mas o sol já volta a aparecer bem mais. Então, a temperatura consegue subir até os 23 graus. E na segunda, a gente volta a sentir um pouquinho mais ainda de calor. Então, segunda com tempo firme e máxima de 25 graus aqui para a capital. E ai, o interior, o fim de semana todo, com essa condição de tempo seco e calor. Então, por lá, máximas até passando de 30 graus em vários municípios. Só a faixa leste aqui do estado, que fica com essa condição de tempo um pouco mais instável e mais nebulosidade. Para a gente fechar a conta rapidinho, nordeste, chuva ainda? Nordeste com chuva ainda. Hoje, pega mais a região de Fortaleza e Natal. Diminui um pouquinho o volume de chuva entre Recife e Maceió, mas ainda volta a chover ao longo do dia. Então, nesse momento, não está chovendo por lá. Mas nas próximas horas, a chuva já ganha um pouquinho mais de intensidade. E mesmo que ela aconteça com forma fraca, moderada, ainda é uma situação de perigo para todo o litoral do Nordeste. Tá certo. Tem muito ouvinte perguntando, cadê Paula Soares? Paulinha continua em férias. Quando ela volta, hein, Stephanie? Você sabe? Ela volta dia 19, é um domingo. É isso, gente. Ela vai voltar no domingo. Se ferrou. Ai, 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 até lá, Stephanie Toso. Você tem que dormir cedo no sábado. Nossa. Que desgraça, né? Coitada, gente. Para de tirar sábado. Vai começando o Supercine lá. E você indo para a cama.